Música Foi o fraterno nosso caminhar juntos nesta missão da formação das famílias sobre a graça, a bênção de Deus, segundo os valores do Evangelho. É com imensa alegria que todos nós acolhemos vocês, Tarcís e Dayane, para celebrar o amor que os une. A igreja participa da alegria de vocês e vos recebe de coração. Assim como recebe aos vossos pais, vossos parentes e amigos, os padrinhos e madrinhas, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Música 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 Amar e respeitar a você. Música 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 Música